mostrando para você essa visão que nós temos aqui de cima veja só dá para nós ver toda a região ali fica o Jamacaru aquela vila de casa que vocês vê nas imagens ali fica é o sobradinho fica para ali nós eu fiz um vídeo lá você vê toda essa região aqui ó que é bem bonita mesmo show de bola vamos descendo aqui vamos filmar para vocês mostrando essa localidade aqui município de Abaiara vamos descendo aqui vamos filmar para vocês olha essa visão que nós vê daqui de cima você que é novo no canal se inscreva no canal deixa aí seu joinha seus comentários vamos ali para frente quero mostrar para você essa localidade que está show de bola mesmo veja só como está bem lindo mesmo nós viemos dali da pedra da natureza de lá no vídeo anterior vocês vão ver lá a pedra da natureza que é show de bola mesmo estamos voltando e gravando para vocês essa localidade que é show de bola mesmo aqui viu show de bola veja só essa maravilha bem legal o sítio aqui mesmo bem legal mesmo aqui é é lindo mesmo olá gente do canal nós nós ia naquele caminho o rapaz falou que nós estava errado porque ali ia sair totalmente no canto errado nós ir lá pela admissão velha já então nós estamos retornando aqui vamos voltar pelo mesmo caminho que nós viemos tá bom aí nós vamos passar aqui nós estamos aqui no sítio Belém aqui é o sítio Belém nós vamos passar no sítio Camará e para chegar em Abaiara para nós ir para casa vamos filmando para vocês mostrando um pouco dessa desse sítio sítio Belém e aí 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 e aqui se aproximando galera do sítio Camará vemos dali do sítio Belém e vamos de volta para casa que nós mostram para vocês a pedra da natureza que existe aqui nesta localidade e é show de bola mesmo ver lá no vídeo anterior que vocês vão ver lá no vídeo anterior que vocês vão ver aqui na e aí vocês vão ver a pedra da natureza tem umas cavernas lá que é bem bacana mesmo né e voltando mostrando para vocês essa localidade aqui é a Serra do Monzinho a Serra do Monzinho a Serra do Monzinho E aí E aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva no canal. Se inscreva. 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 Nós fizemos um vídeo ali, ó. Depois você vê lá no canal. Ali fica o Sobradinho e essa parte ali, o Jamacaro, Missão 10. E essas imagens, como é bem linda, como é bem linda que nós vemos aqui, veja só, show de bola. Ali é a cidade de Abaiara. Nós estamos indo embora, vamos para Milagres, né? E mostramos aqui. E mostramos aqui, vamos para o cincelar e nós, vemos aqui, mostramos a landscape. E vamos lá, vamos lá. E mostramos aqui, vamos lá. E mostramos aqui o sítio, e mostramos aqui, a cidade das pessoas. E mostramos aqui o sítio Camará e o sítio Belém. E o sítio Belém. Legenda Adriana Zanotto